Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um HB20 Comfort Plus 1.0 12 válvulas flex Leico do ano de 2014 Aero 14, um perfil do pneu 1.770 Carro muito bem conservado, com baixa quilometragem, possui manual e chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna Vidros elétricos e travas elétricas Banco do motorista com ajuste de altura O veículo tá bem novinho mesmo, muito bem conservado, com 23 mil quilômetros rodados Direção elétrica Airbags duplos Vou mostrar pra vocês o painel Veículo com 23 mil e novecentos quilômetros rodados, possui computador de bordo Ar quente Ar condicionado Câmbio de 5 velocidades Veículo ideal pra você que tá buscando um veículo econômico Que ofereça uma excelente relação em custo-benefício Mas que não abra mão no conforto da direção hidráulica e do ar condicionado Com certeza o HB20 vai te atender muito bem Veículo com baixa quilometragem, 23 mil quilômetros rodados Os bancos traseiros possuem isofix, que é a entrada pras cadeirinhas Possuem dois encostos de cabeça Esse veículo tá sem detalhes mesmo, muito bonito Vou mostrar pra vocês o porta-malas Esse é o porta-malas Esteve nunca utilizado Possui brake light E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar E isso garante que você tá comprando um veículo de qualidade Inventa de qualquer esporte de sinistro, leilão ou até mesmo locação Tá aí o HB20 Comfort Plus, só aqui na Classify Carros Nosso endereço é Rua Carina Florencio, número 410 Nossa loja é Classify Carros Nosso site é o vocêdecarro.com E nosso telefone é o 019-3243-6665 Essa é a Classify Carros Negociando veículos e fazendo, amigos Vem pra loja, vem! Vem pra loja, vem!